Em pouco mais de 60 anos, os coreanos transformaram a população em sua maioria analfabeta em um povo com altíssima proporção de profissionais de ciência e tecnologia. Hoje, o país aparece com frequência no topo de rankings internacionais de desempenho escolar, como o PISA. Este sucesso se explica pela importância dada às políticas educacionais, pela valorização dos professores e, principalmente, pela ativa participação dos pais na vida escolar. Para os coreanos, a importância da educação é tão grande que, mesmo hoje, praticamente toda forma de oportunidade, desde perspectivas de casamento a oportunidades de emprego, dependem do prestígio e status de sua escola e universidade. Assim, na Coreia do Sul, o sucesso passa pela sala de aula. E tantos alunos como seus pais não medem esforços para tirar nota 10 nesta matéria.